Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje eu quero começar com notícia boa. Sabe por quê? Cristiano Neres para a show amanhã em São Paulo. É isso mesmo. Dia 26 de novembro ele vai cumprir sua agenda de show. E hoje ele enviou um vídeo para mim a caminho do estúdio para ensaiar o show de amanhã. Ele juntamente com a banda, com a produção. E está muito legal. Ele está muito entusiasmado, embora triste com essa questão de ter perdido o canal. Mas isso a gente segue. O importante é a vida. O importante é a energia que o cantor tem. Vamos ver agora um vídeo dele dizendo que vai para o estúdio ensaiar e amanhã tem show. Vamos rodar. Oi gente, boa. Beleza? Cristiano Naves. Passando aqui para... Estou falando aqui. Estou indo agora para o estúdio. Para ensaiar o novo show do Cristiano Naves. A volta. Depois de dois anos aí, viu? É na estrada. Fazendo o show. E agora a gente está ensaiando novas músicas. Músicas antigas também, né? Que já cantavam no show. Porque não deixa... A gente não tem que deixar de cantar, né? Porque é... Como gosta, a gente tem que cantar, né? E é isso aí. Está aqui a minha galera aqui. Olha, o pessoal todo aqui. Tem alguns ainda que faltam, viu? Está aqui o Newton Gomes aqui. E aí, galera. E aí, o Newton Gomes lá no volante. É, esse filme aqui é... Faz tudo, 100%. É, está aqui o Cristiano Naves também. Está aqui o Dart aqui, ó. O guitarrista. Está aqui. É... Está ali na produção Wanderson. Ali, viu? Tem lá a Cigomes. Cigomes, que está de volta aí novamente. Tem a back vocal. Cid. A Cid lá também. E agora você vai acompanhar o Cristiano Naves fazendo um convite todo especial para você comparecer ao show dele amanhã, dia 26 de novembro, viu? Em São Paulo. Vamos rodar também. Opa, minha galera. Beleza? Está chegando o dia. É dia 26 agora, sexta-feira. Após as 22 horas, Cristiano Naves, do Recanto Gaúcho, ali na Praça da Árvore. É, São Paulo, capital. Mas agora eu vou deixar uma alerta para você. Cristiano Naves, ele gravou também um vídeo para mim, né? Explicando o canal dele. Meu canal é este. Esse canal que você tem que se inscrever. Isso é importante, viu, gente? É muito importante você se inscrever no canal correto do Cristiano Naves para dar créditos para ele, né? Ele está muito feliz com esse novo canal e a gente vai fazer crescer esse canal. Ah, os vídeos. Eu estou recebendo muitos vídeos. Vou fazer uma matéria também e colocar esses vídeos aí de apoio ao nosso cantor Cristiano Naves. Ô, Cristiano, explica para a gente como se inscrever aí no canal. Olá, gente! Oi, beleza? Cristiano Naves, passando para abraçar todos vocês. Olha, gente, tem muita gente perguntando. Cristiano, por que você não faz um pequeno vídeo avisando qual é o seu canal certo, né? É o certo, né? A gente fazer, apontar, porque tem muitos canais aí que é falso, né? Usa as fotos, usa os vídeos, né? A gente posta um vídeo agora, a pessoa baixa o vídeo na hora e já põe no canal dela ou dele. É difícil demais. A gente trabalha, luta, sofre, viaja, gasta, né? E edição, sofrimento danado e quem leva a melhor é a pessoa. É difícil. Então eu vou ensinar você aí qual é o canal meu, viu? Vou explicar para você como é que se inscreve, tá bom? No meu canal aí do Cristiano Naves, CN Cristiano Naves. Novo canal, tá bom? Vamos à veta! Oi! Opa, é isso aí, galera! É, Cristiano Naves aqui, de volta aqui com você aqui, olha. Para anunciar meu novo canal a você aqui, ó. Quem não sabe se inscrever, vai ter aqui um vermelhinho aqui embaixo no canto da tela do celular ou do computador. Escreve-se, aí você escreve, viu? Você escreve aqui, ó, em CN Cristiano Naves. Aqui, ó, o perfil aí, a foto. Tá aí o perfil com 979 inscritos. Vai aumentar ainda, com certeza, se Deus quiser. Já tem alguns vídeos aqui. Dá o seu like aí, seu joinha. Vai ficar show de bola, viu? Vamos ser parceiro, parceira, tá bom? Vai ser show de bola aí. O novo canal do Cristiano Naves. É, aqui não baixa a cabeça, não. Aqui eu acredito em Deus, viu? Acreditei em você. É, você é fã que curte o meu trabalho, viu? É, aqui são 27 anos, 28 anos de carreira, tá? Não tem que jogar pra fora, não. Não tem que baixar a cabeça, não. Tem que lutar, trabalhar. Se não deu certo, vamos pra outra. Pé no chão, beijo no coração e na mente, tá? Vamos trabalhar, né não? Dá o seu like aí. Escreve aí, ó, no vermelhinho, Cristiano Naves. Então, esse é o meu novo canal. CN Cristiano Naves, tá bom? A gente dá o seu like e vai ser show de bola. Os vídeos, tá? Muito clipe pra você curtir. Bota na sua TV lá, no seu barzinho, o pau come. Tá bom, gente? Um abraço. Cariojo pra todas as redes sociais, pra todas as minhas fãs, pra todos vocês, tá bom? E se aparecer um outro canal desse aqui, denuncia. Não aceita, viu? Tá bom, gente? É esse aqui, ó. É CN Cristiano Naves. Outro foi escolhido, mas a gente não tem que baixar a cabeça. Tem que seguir, tá? E depois a gente procura os nossos direitos, não é não? Um abraço. Cariojo do Cristiano Naves pra todos vocês. Tudo de bom. Escreve aí, Cristiano Naves, tá bom? E escreve aí, CN Cristiano Naves. Esse é o meu perfil. Meu novo canal no YouTube. Tá bom? Abraço, cariojo do Cristiano Naves. E felicidades. É nóis. Tamo juntos. Gente, no dia 27, sábado, pra não chocar com o show do Cristiano Naves, tem minha live, José Nildo Voz e Violão. Além de jornalista, professor, youtuber, apresentador de rádio e TV, eu também sou cantor, canto música popular brasileira, toco violão e você vai estar comigo na minha live. O Cristiano Naves fez um convite muito especial. Vamos ver o que ele disse a respeito da minha live. Ele vai estar sábado agora, viu? A partir das 20 horas, fazendo uma live, live solidária, viu? José Nildo, é sucesso pra você, meu amigo. Vai ser show de bola, viu? Voz e violão. Ele faz voz e violão. Vai ser show de bola a live do meu amigo José Nildo, viu? É voz e violão. Ele é bom demais e canta bem, viu? Um abraço pra você, meu amigo José Nildo. Um abraço pro cantor Cristiano Naves. E convira você neste sábado agora, a partir das 20 horas, a live do meu amigo José Nildo. Você não pode perder. Por aí, ó. Beijo do Cristiano Naves e valeu. Vou assistir, hein? Por hoje é só. Um abraço do José Nildo. Tô muito feliz, entusiasmado, muito contente com tudo que está acontecendo comigo e também com o cantor Cristiano Naves. Fiquem todos com Deus e compareça, se você puder, ao show do Cristiano Naves amanhã em São Paulo. Sábado tem minha live. José Nildo, voz e violão. Convido você pra estar comigo porque eu vou sortear uma camiseta dessa aqui, ó, da JNTV e vai outros brindes juntos também com esta camiseta pra você. Eu vou explicar tudo na live e quero que você assista, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal JNTV.